O chá pode mudar uma pessoa e a forma que ela vê o mundo. Olha que interessante, que profunda. Eu posso responder isso em uma palavra. Em uma palavra, em uma frase. Sim. Né? Dá pra responder. Se o chá muda a maneira que a gente vê a vida, que a gente vê a pessoa, se muda a pessoa... Alguém... Qual a hashtag que responde essa pergunta? A hashtag que a gente usa pra isso é... Hashtag mundo paralelo do chá. É o mundo paralelo do chá. E por que a gente chama mundo paralelo do chá? Porque mal você realmente entra no mundo do chá, você começa a vivenciar o chá, a primeira coisa que você percebe é que é um mundo paralelo. É uma mudança na maneira que você vê a vida. Ai, Carol, mas isso então é alguma coisa... Extrasensorial. Exato. De acheia. Tiritual, sei lá o quê. Não, gente. Olha só. É uma coisa cientificamente comprovada e mensurável. Quando a gente falou do segundo nível de benefícios, dos chás especiais, que os chás especiais são... É a única planta que tem quantidade suficiente, um componente chamado L-teanina. E a L-teanina trabalha no nosso cérebro. Ela é considerada um nootrópico natural. O que é um nootrópico? Ela melhora a performance do nosso cérebro. É um componente natural que melhora a performance do nosso cérebro. Tanto que L-teanina costuma ser manipulada em laboratório para as pessoas tomarem em pílula. Eu prefiro tomar chá. Mas, enfim. Porque a L-teanina age melhor quando ela age junto com cafeína e com antioxidante. E este mix só tem nos chás especiais. E uma das coisas que mais... Tem dois itens que a L-teanina já tem centenas de estudos que comprovam isso. O primeiro é que ela modula o humor. Ou seja, a gente se sente mais equilibrado. Certo? Então, isso é uma coisa legal. Segunda coisa importante da L-teanina. Ela aumenta a nossa criatividade divergente. E eu acho que esse é o grande ponto para responder essa pergunta. O que é criatividade divergente? Criatividade divergente é a nossa capacidade de resolver problemas de diversas formas. Ou seja, às vezes a gente tem um problema e a gente só pensa uma forma de resolver. Quando você tem criatividade divergente, você pensa várias formas. Então, isso acaba mudando a maneira que a gente pensa. Assim como a meditação, os chás especiais comprovadamente modificam o nosso cérebro. E é uma modificação mensurável. Então, sim, o chá muda a maneira que a gente se sente. A gente entra mais num processo de autoconhecimento. E também muda a maneira que a gente vê o mundo. Certo? Isso é por quê? Porque você tem um componente que você está absorvendo uma planta que, além de ter todo um processo, obviamente, sensorial, quando você vai tomar um chá, que te oferece 20, milhares de possibilidades em paladar, ela te coloca nesse compasso. Mas, óbvio, para você entrar nesse compasso, nesses três níveis de benefícios, é necessário você criar um hábito. A xícara de chá perfeita entra aí porque não existem hábitos se a gente está tomando o valgina. Quem é que vai ter um hábito de tomar a dipirona? Porque é gostoso. Só se você tiver muita dor de cabeça, você vai ter que resolver a dor de cabeça. É, eventualmente, a gente sabe que a dipirona não está resolvendo o problema da dor de cabeça. Ela resolve... Ela não resolve a origem do problema, né? E quando a gente está entrando em chás especiais, eles começam a consertar a origem dos problemas. A gente sossega o facho e isso faz a gente reavaliar muita coisa, parar de ser robusto e reativo. Eu sempre falo que os chás especiais vão dar o que você está precisando. Quando a gente consegue criar o hábito com uma prática correta, sabendo inserir o hábito do chá especiais, porque a gente tem que saber inserir também, mas não está só a gente beber. A gente tem que saber fazer essa inserção. É, no momento que a gente consegue fazer isso, e esse hábito se torna um hábito, na verdade, né? Porque hábitos são coisas que a gente... Tecnicamente são hábitos bons, né? Vamos pensar em hábitos bons, porque também tem hábitos ruins. Mas quando a gente consegue ter esse hábito, é aí onde a roda cresce. Tipo bolinha de neve, que a gente sempre fala. Embora aqui no Brasil não tenha neve, a gente fala essa frase, né? A bolinha vai aumentando, aumentando, aumentando. E todos os benefícios que a Carol falou, já estão comprovados cientificamente, com o passar do tempo é onde a gente percebe essa mudança. E dependendo do que você está precisando naquele momento, é exatamente o que o chá vai te oferecer. O chá especial. E o que você precisa? É só você para saber. Às vezes, nem você sabe. Isso que é o mais interessante, né? Hoje também vocês vão... Tem gente que quando viu a aula 1, a gente botou alguns alunos nossos para vocês conhecerem. A gente também vai apresentar alguns ao longo aí das aulas. Porque cada um deles tem uma transformação específica. Que é do que cada pessoa precisa. O que eu precisava era basicamente me encontrar. E dizer o que você está fazendo na vida. Você está aqui totalmente frustrada. E você está fazendo algo que você não gosta. E você está... E outra coisa, né? Que para mim era muito importante. Eu me sentia que eu estava ocupando o lugar de alguém. Eu não sei se alguém já passou por isso. Quando você está num trabalho, onde alguém te contrata, e você está... E aí você encontra com alguém que diz assim, nossa, que massa esse trabalho que você faz. E você diz assim, cara, eu detesto o que eu faço. E aí você fica pensando, poxa, essa pessoa já deve estar no meu lugar. Por que eu estou aqui? Estou esquentando a cadeira de alguém que está super... Uh! E eu tenho que estar em outro lugar. Em um lugar vazio, que está ali parado no mundo, sem efeito nenhum, porque eu não estou lá. E eu estou aqui segurando o lugar de alguém que está aí. Eu, pelo menos, tinha essa responsabilidade social também, de uma certa forma, de dizer, eu estou aqui segurando o lugar de alguém. Então, para mim, os chais especiais naquele momento me trouxeram isso. Lógico, depois de praticamente anos que a gente consome, já está quase 11 anos nisso, são milhares de outras transformações. Mas essa foi a principal para mim. tá? Tchau!